Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai rir. Tá tudo bem? E hoje a gente vai reagir ao canal Marquinhos, ao vídeo... Grifte, Berserk, Falcão Branco. É Drift, né? Grifte. Eu sempre confundo, eu quero falar Berserk, mas é Berserk. Berserk. Ele Berserk. Aí ele foi da glória. Hum. Isso é o barco, irmão. Siga, entre para o falcão branco Se eu vencer, eu poderei te ter junto ao meu bando Vencendo de novo, seja bem-vindo ao meu mundo Eu tenho um sonho, estar no topo de tudo Derrubaremos a fortaleza Espera, estou chegando Se eu te manter esperar Porque quando um demônio está lutando Vou mostrar do que eu sou capaz Eu só preciso do meu bando E nada mais Crescemos tanto ao ponto de nos sonarmos Guarda pessoal do rei O meu nome cresce junto à inveja E disso eu sei Tentaram me matar pra tentar me parar Se esse veneno é caro Eu vou te achar Júlias foi você, que pena Que a inveja o consome Guts, guts Quero o que mate o nome Falcões e brancos são excelentes tropas Juntos nós enfrentamos a morte por um touro Eles são meus companheiros valiosos Mas pra mim um amigo é Quem não depende do outro Alguém que tenha razão pra viver Um amigo é E ele não tinha, né Caraca As asas de um falcão Então eu vou Para o céu Se portem as asas Entre luz e escuridão Na guerra Não tem espectadores Na guerra Só temos mordidos Torei minha vida Pelo meu Bando Falcão Maravilha Torei meu Gutei meu Torei 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 meu Que joelhos na neve Me recuso a te ver partir Ao ver, é meu amigo Não entendo como me abalei tanto Com sua partida Hum 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 O que é isso? O que é isso? Sim 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 É que ele, sem perceber, considerava o Gutz como amigo. Sim. Só foi perceber isso quando já era tarde demais. E o Gutz via nele um amigo, mas aí ele mandou aquela do... Tem que ser igual, entendeu? Tipo, tem que ser meio igual, tem que ter objetivos também. Porque senão não é amigo, deve ter dito alguma coisa. Tipo, você não é meu amigo. Você é a pessoa que tá, né? Tipo, como se fosse só a galera aliada ali. Sim, você é só meu aliado. Então, tipo, foi tudo por uma vez. Você é só meu instrumento, né? É, tipo, você é só mais um que a gente... Cara, mas o que? Aí eu achei meio... Meio depressivo. Porque ficou meio merda. Porque foi uma coisa que só não tava muito clara. Que são as questões de sentimentos, entender, percepções e tal. Que fez o Gutz ir embora. Aí o outro se cagou na merda. O Gutz, eu não sei o que teve no meio disso. Porque já também... Mas o cara se cagou todo. Não podia mais nada. E aí a única solução que pra ele era viável era ir com Deus. Ou com o demônio. Ir pra cima ou pra baixo? Eu achei meio pesado. Eu pensava esse negócio dele tudo. Eu acho meio ruim. Eu acho meio pesado assim. Não, não. Que dor. Fica assim. Inspira. Inspira. Enfim. Então é isso, né? Pelo que a gente entendeu, é isso, né? Ah, talvez a gente não entenda nada pra variar e tá tudo certo. Não, não. Tá tudo bem. Depois a gente entende. A gente já aceitou que é muito difícil entender pontas soltas. Porque a gente não ouviu nada. E mesmo com os comentários e o vídeo. A gente vê muito conteúdo. A gente esquece. A gente... Probleminha de memória. É tudo muito rápido, entendeu? Então a memória vai ficando ruim. Porque é uma coisa atrás da outra. Então tá tudo certo. É. A gente vai vendo 15 vezes e uma hora pega. Então é isso, gente. Esse foi o Reacts de hoje. A gente espera que tenha gostado. Se gostaram, inscreve no like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha por hoje da gente. Valeu. Bye.